nos embaros de sábado além de sul, agora atenção, 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 eu preciso falar com todo mundo agora vai ser uma zorra agora, auditório, atenção, auditório, este número é para vocês, hein em homenagem a vocês que eu dedico a este número, aí vem o conjunto que está estourando nas paradas de sucesso Bainão de Controle, Bailarindo Chama, chama a turma para empengançar 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 Só depende de você Já tudo começar Você é o rei do sol Até a noite acabar Chama, chama a turma, correm, vem dançar 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 E você entra na dança, todos vão entrar Em essa comunhão, quem vai mais parar? Chama, 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 meu que vem cantar 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 E aí, Doudou, talão do patronal, companheiro do controle, nas mãos em francês do comercial, vamos lá, Doudou!